Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo de DOFs e hoje estamos aqui para o Rasgabola, o Rasgabola que é bastante acessível, portanto ao nível dele portanto a ideia é mostrar-vos um pouco como é que eu jogo com este time, ainda não fiz muitos vídeos de calabouços portanto para tornar isto complicado eu vou fazer os dois sucessos eu já morri aqui uma vez, portanto vamos tentar fazer o sucesso pela segunda vez porque o problema é que o Kilibris passou o turno da minha Rolard e a Rolard é o principal dano de remédios de alert portanto o Kilibris é passar o turno duas vezes da Rolard, a Rolard não conseguiu fazer dano e não conseguimos matar o Rasgabola primeiro vamos ver se conseguimos fazer agora vamos ver se conseguimos fazer agora vamos ficar cá para trás desta vez e daí, quer dizer, vamos ficar igual vamos ficar igual acho que vou fazer exatamente a mesma jogada e daí, não, vamos jogar mais para trás vamos jogar aqui ok não é assim tão fácil tirar os 7000 pontos de estrada do... ok ah, deu CC outra vez turno anulado durante dois turnos, meu a Serame não vai jogar durante dois turnos vamos tentar tirar-lhe CC com este feitiço, acho que é importante fica com menos... ah, isto nem sequer está alopado, só tira dois de CC vamos puxar isto para cá vamos puxar isto para cá fogo, joga era assim porque a ideia é o Quilibris, usar o feitiço no... no boss o boss ainda vai jogar, vai trocar com o Barrias espera, porque é que eu não... se calhar não anulei este turno, anulei os próximos dois turnos ah, ok eu tenho que ter cuidado com isto mas já não há nada grande coisa a fazer eu tenho que esperar com... tenho que esperar pelo outro tenho que esperar pelo Quilibris para não tirar a PA por tudo isto, eu tenho que esperar aqui as bombas, diria acho que não tenho ofensa vamos, vamos vamos fazer um e-mail e curar os dois ah, sério, esta cura ah, não, ele não me tirou a cura vou a tocar com o Barrias ok, perfeito, eles ficaram juntos pff, também não tive sorte com o raio do... vamos tentar matar esta treta isto é mesmo importante que a gente mate se não é... vamos usar isto para me boostar vai usar no boss já usou no boss ok, e foi embora isto é excelente exato, vamos tentar matar esta treta e ao mesmo tempo bater no boss olha lá que é para o boss ganhar os PA's ok, perfeito o boss já está com os PA's isto eu consegui fazer na outra tentativa também ah, mas não é nada fácil porque o Kid vai me empurrar isto é bom, vou para aqui isso o Sramo passou o turno isto é que não é nada bom porque temos menos um a bater ah, eu vou ter que arranjar a maneira de bater no rasga de bola as relações nem alcance um, dois, três, não tenho nada, três isto aqui ok, já temos 14 PA's vamos pôr a bomba nós precisamos mesmo da Sramo, senão vai ser muito complicado e a partir daqui já podemos bater com tudo no rasga de bola portanto eu já usou os PA's vamos ter que bater em INT e eu não sei se a runificação conta com o dano vamos ver, só para testar conta, conta, faz dano de INT ok, portanto isto é bom para estou na dúvida se aproxima o monstro eu acho que o equilibrismo vai bater no barroquilo e está com muitos PNs ok, ao menos os assaltos não, turno anulado no próximo turno isto é horrível temos que começar a bater ao menos a Roller desta vez vai com o turno dela na mão vamos pôr o lasta aqui a Roller é que não pode mesmo, exato, ficar aqui acho que a Sramo já joga neste turno ahhh, sério não, outro que passou o turno, não, a sério meu estou com um asado caralho ok, vou começar assim vou pulsar vou ter aqui a bomba ahhh, mentira não devia ter feito pulsar devia ter feito um eu ficava em longe pelo menos se a Roller fizer dano já ajuda muito ok, 975 por dano a sério agora eu levo o dano passei o turno ai, eu sei, isto não está nada bom não está nada bom eu tenho que pensar tenho que salvar um pouco toda a gente não é que é o que eu não é que eu faço não é que eu não vou comprar um pouco toda a gente eu não consigo ver queria bater no Pozo meu para tirar Reze ok, vai lá, não foi assim tão mal Perfeito existente, o que é que temos? A localização não é lá muito interessante Acho que vou fazer assim Vou ficar aqui, se bem que ele vai meter dentro do muro Não sei se é boa ideia Acho que vou sair daqui porque ele vai meter dentro do muro Normalmente ele morre 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 A maneira de matá-lo Queria matá-lo ao mesmo tempo Mas não sei Assim Sim, estamos lá, já ao mesmo tempo Este mod O upper Ah, o upper não, ui, passou pelo por dentro Por favor Ok, mas agora é aguentar pessoal Agora temos isto tudo na manga Por... 41% Deixa eu ver, acho que temos menos que fazer Não, já sei o que é que vou fazer Ah, não tenho o barril Não, vamos escolher matar este aqui Fogo, oh my god Pelo menos não estou a jogar direito agora Ah, não pode me ver Acho que vou a ajeitar assim Ok Ok Não temos o upper para fazer posicionamento desta vez Temos o truque sujo Temos o roblo a bot É sério, eu tinha de ficar aí também Deixa eu ver assim Deixa eu ver assim Ah, sem alcance Ah, sem alcance Não vou Mas tem mesmo que morrer Não sei se havia formas melhores de metê-lo lá dentro Mas também temos o panda que joga imediatamente a seguir Que pode Metê-lo outra vez Portanto, isto não é muito problema Tchau Tchau Conseguimos Ah GG Nove minutos Este Kilibris a passar o turno É o caraças meu É horrível Também É Mas é mesmo este o problema O problema chama-se Kilibris simplesmente Ou melhor O problema e a solução ao mesmo tempo Porque o Kilibris é o que permite No fundo Dar o buff ao chefe de calabouço E o chefe de calabouço Depois quando você bate nele Ele vai ganhar PAs Por que há duas formas Ou você tira P.A. do Rasgabola E ao tirar P.A. do Rasgabola Ele vai ganhar P.A. Ou em... Mas se você quiser fazer o sucesso Você não pode tirar P.A. E portanto tem que usar o Kilibris Coloca o Kilibris Mais ou menos perto do Rasgabola Porque assim ele usa o buff nele No Rasgabola Depois quando você bate no Rasgabola Ele ganha 2 P.A.s Portanto você tem que fazer isso Até ele ficar com 14 P.A.s Depois de ficar com 14 P.A.s Ele vai usar o seu feitiço E o que acontece Depois de fazer esse feitiço Você tem que bater nele No elemento que você quer Quer usar durante todo o combate Para Rasgabola No meu caso foi o elemento de fogo Porque temos 2 chaves que batem no elemento de fogo O grande batedor aqui que é Robert bate no elemento de fogo E o que é que eu ia dizer E portanto você bate Ele vai perder 50% de resist Se não estou enganado Cada vez que você faz um golpe de fogo Neste caso E portanto é isso Depois é bater, bater, bater E o dano cada vez é maior Portanto neste caso Eu acho que podia ter feito jogadas melhores Mas o que interessa é fazer o desafio Sem Pá Com ele a passar os turnos É um bocado chato Não deu para ver assim Grandes jogadas Mas O que conta é ver este potencial da Robert Viremos aqui no fim Em 3 turnos Morre tudo E é esse o potencial desta team É que Leva muito dano Mas assim que as bombas estão prontas Pumba É matar os monstros todos Portanto é isso pessoal Espero que tenham gostado deste vídeo Um vídeo curtinho Doze minutos Nós fizemos todos os sucessos Raja a bola primeiro E o tempo passa E passaram pela bolsa também Que dá 14 mil Que dá 30 mil 45 mil carnas Honestamente 45 mil vezes 4 É imenso E também atualizamos a quest E Não é esta Não é esta Esta Que dá 34 mil Agora juntem tudo Dá para isso 70 e tal mil Quase 80 mil camas Em cada char Portanto o 81624 32 320 mil camas Só num calabouço É imenso Já dá para comprar um equipamento qualquer Portanto é isso Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau Tchau